A como eu quero te encontrar novamente Perfeito, vejo, morro em minha dor Tentei dizer, não deu A minha paixão, sou teu O tempo passa, cai a noite, o dia vai Aproveito, vejo, morro em minha dor Tentei dizer, não deu O tempo passa, cai a noite, o dia vai Aproveito, vejo, morro em minha dor Tentei dizer, não deu O tempo passa, cai a noite, o dia vai Aproveito, vejo, morro em minha dor O tempo passa, cai a noite, o dia vai